Salve, salve, galera! Estamos de volta trazendo aquelas dicas legais para você curtir o final de semana aqui na região. Em Itapira, o destaque da semana é para quem curte teatro. Dias 15 e 16 rola o brechó dos artistas dos nossos amigos do Projeto Garagem. Trata-se de uma montagem adaptada do clássico de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. As apresentações serão sábado e domingo, com sessões às 17h e às 20h. E o legal é que é de graça na Praça Riachuelo, aqui no centro de Itapira. E no giro dos bares! Para a galera que está afim de curtir o som e tomar aquela brejinha gelada, fica ligado então. Nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 20h, tem o bom e velho rock'n'roll da rapaziada do Mão de Morsa. Vai ser na lanchonete WO, lá na Sociedade Recreativa Itapirense. Informações, ó, tá aqui. Também no dia 14, aqui em Itapira, para quem se liga no Reggae Music. Tem a banda dos Brothers do Gentileza, lá no Beco Motobar, às 20h. E no rolê regional, para quem já está entrando no clima de festa. Nesta sexta-feira, dia 14, tem folia pré-carnaval do Profeta Pub, em Mujiguassu. O agito está garantido com o DJ Eddie Padovan e a banda Lataria S.A., um grupo da hora de percussão, com uma pegada de música popular, que faz versões de grandes sucessos de pop, rock, samba, entre outras coisas. O ingresso é só 10 conto, galera. Tem que colar, hein? E para quem gosta de uma rima forte, yo, yo, também lá no Profeta Pub, já no sábado seguinte, dia 15, tem batalha de MCs. Além da batalha, o baile conta com o DJ Mouse balançando as picapes e o projeto Molecada, que mixa rap, trap e funk. Vambora lá, fortalecer o hip-hop da nossa região. E a solzeira não para mesmo! No sábado, dia 15, rola mais rock'n'roll com o show beneficente AFAI Motor Rock. Com arrecadação em prol da PAI de Mujiguassu, a diversão é garantida com a presença de várias atrações. Entre elas, a orquestra de bateria de Mogi Rock Mob. Lá tem lanche, porção, bebida, espaço kids para garotada e é só 10ão também. Tem que ir para prestigiar e fortalecer a cena. Alô, alô, foliões Itapira e região, essa é a nossa agenda antecipando o carnaval. Vamos dar dica aqui para a próxima semana. Fica ligado para não deixar de pular e não perder nada. Em Itapira, dia 21, tem o tradicional grito de carnaval da Casa das Artes, resgatando aquele formato dos antigos carnavais de salão. Com marchinhas, frevo, samba e enredo, para todo mundo viajar no tempo com muita alegria e descontração. E o Rock'n'Roll está sempre presente, é isso aí. No sábado, dia 22, vai rolar o Carna Rock no kiosque, lá no VIP Bar. É noite de rock, metal, reggae, com as bandas Look Lady, Atemporal, Perfect Blend e Gentileza, do meu brother Anderson Velho. Já em Mujiguassu, na sexta, dia 21, tem o carnaval do Profeta Pub, com Tim Maia e Jorge Ben, sob responsa da banda do Zé Pretinho, além da participação do parceiro DJ Ed. E lá em Amparo, a folia também está garantida nos dias 22 e 25, porque rola Fred Groovers em dobro no carnaval. Os shows vão rolar primeiramente na Praça André Jacobson, em Distrito de Arcadas, no sábado, dia 22. E depois, na terça-feira, dia 25, no palco Cultura, lá na Praça Padua Salles, para o tradicional evento Banho da Dorothy. O rolê é gratuito, é só colar e a diversão está garantida com esses caras. E é isso aí, galera, esse foi mais um Deu um Rolê Especial para você. E se você foi em algum evento, alguma casa de show, algum rolê que você ficou sabendo por aqui, conta para o organizador, conta lá para o cara da casa de shows que você viu aqui, e ajuda a fortalecer a gente, porque produzir conteúdo relevante, de qualidade, não é fácil. E o seu feedback é importante para a gente e para quem está fazendo o evento. Fechou, então? Bora curtir Carnaval com Responso, hein? Não quero saber de ninguém, não trabalho por aí. Fica assim, é nóis que tá, galera. Tchau!